. 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 Eu tenho umas marcações em alto relevo na capa, do idioma hebraico de Jesus. Essas marcações em relevo são bênçãos que têm a Palavra de Deus. Vamos ver, vamos abrir. A Bíblia de Sousaita Comprécta. Eita. Aqui é a introdução, tem palavras em hebraico, tem em português. Não reparem não pessoal, estou filmando com uma, só com uma mão. Aí está, altamente a lei. Valeu pessoal.